Boa tarde, Milton. Está previsto para as 17 horas desta quarta-feira, com a presença do governador do estado, a reinauguração da seccional de polícia civil de Marabá. O prédio havia entrado em reforma em novembro do ano passado. Foram investidos mais de 600 mil reais. A gente percebe agora que os trabalhadores estão fazendo os últimos reajustes para a entrega da obra. Nós conversamos agora há pouco com o superintendente de polícia civil de Marabá, o delegado Ricardo Rosário, que vai explicar como é que vai funcionar agora a seccional e também a distrital Cidade Nova, onde está funcionando no momento o atendimento à população. Isso, ela será reinaugurada amanhã às 17 horas, para melhor atender a população. Sinal de internet melhor, mais estrutura, mais celeridade nos procedimentos, vai ser bem melhor o atendimento. Algum serviço novo será oferecido por conta dessa nova estrutura? Bem, nós estamos aí aguardando a turma nova que foi nomeada ontem. Com o aumento do efetivo, nós iremos criar mais uma equipe de expediente para investigar e nós estamos aí com a possibilidade de criar uma divisão de homicídia. Como é que fica a distrital Cidade Nova depois da transferência? Você já transfere para lá, já começa a funcionar na quinta-feira? É, a gente vai estar aguardando a turma nova chegar. Quinta-feira vai funcionar no outro prédio, mas assim que a turma nova tomar posse, eu acredito que 15 de julho, nós iremos lotar novos policiais aqui para funcionar as duas delegacias, duas unidades. Durante esse tempo, como é que vai ser o funcionamento das duas delegacias? Durante esse período vai ficar só a seccional lá. Aqui a gente vai manter o expediente só para registro de ocorrência.